Ouvimos uma voz gritando forte, um braço forte com firmeza sem erguia Cheio de glória, recanto aconchegante, tão deslumbrante e empunhado de magia Duas cores representam na bandeira, o verde escuro que tirou do teu madeiro O preto do teu fruto é tão brilhante, o vento branco traz a paz ao brasileiro É nossa terra, nosso lar, nosso recinto, é lá que é cinto, tudo novo renasceu Que chaveira tu és nossa terra amada, chão tão fértil que faz tudo florescer Tua riqueza é o fruto que alimenta, ninguém lamenta pois aqui só tem fartura Teus campos tem mais flores que o jardim, és para mim a mais perfeita forma ou dura Nossos riachos, lagoas e baixinhos, o velho rio que engrandece a natureza Na veia da água, vejo os peixes navegando, aves voando na caatinga, que beleza É nossa terra, nosso lar, nosso recinto, é lá que é cinto, tudo novo renascer Que chaveira tu és nossa terra amada, chão tão fértil que faz tudo florescer Tu és um povo tão humilde, hospitaleiro, na veia corre sangue cheio de emoção Povo que faz valer a força de um mito, descobrido de uma nova habitação É nossa terra, nosso lar, nosso recinto, é lá que é cinto, tudo novo renascer Que chaveira tu és nossa terra amada, chão tão fértil que faz tudo florescer Que chaveira tu és nossa terra amada, chão tão fértil que faz tudo florescer Que chaveira tu és nossa terra amada, chão tão fértil que faz tudo florescer Que chaveira tu és nossa terra amada, chão tão fértil que faz tudo florescer